Hoje, nosso roteiro será na Cachoeira do Saltão Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila E hoje a gente está aqui na estrada já Estamos indo para a cidade de Itirapina A gente não conhece lá ainda, mas vamos trazer um roteiro bacana para vocês aí A famosa Cachoeira do Saltão 75 metros de queda Foi uma indicação, a gente está indo lá conhecer Não demos sorte, o tempo está um pouco ruim Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir levantar o drone aí E mostrar um pouquinho para vocês Estão vendo com os camaradas aí hoje, o frangão lá atrás O Marco está aqui no toque E fica ligadinho no vídeo que a gente vai trazer a novidade para vocês aí Um grande abraço É isso aí galera, acabamos de chegar aqui na fazenda A gente vai estar conhecendo a Cachoeira do Saltão O Mirinho já está terminando de se arrumar ali Colocando o tênis Vou colocar a botina aqui também Para a gente descer A trilha já começa bem ali atrás O rapaz aqui, o responsável, disse que demora uns 15, 20 minutinhos E lembrando que aqui tem taxa de visitação Beleza? Fica ligadinho que a gente trazer para vocês aí a Cachoeira Tamo junto! É isso aí galera, estamos aqui na Cachoeira do Saltão Acabamos de chegar nela como a gente comentou É só descer as escadas aqui 15 minutinhos você já chega na Cachoeira E aqui é bem fundo Parece que não Mas é bem fundo E só pode entrar na Cachoeira com um salva-vidas Beleza? Eu fico com uma observação para vocês aí Agora a gente vai estar mostrando para vocês aqui a Cachoeira Tamo junto galera! É isso aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreva no canal Ativa o sininho Estoura no like aqui para dar essa moral para a gente Deixa o seu comentário aqui embaixo O que você espera ver no canal O que você espera ver nos vídeos também Beleza? Isso aí é muito importante para a gente E lá no Instagram Corre lá, segue a gente lá também A gente vai estar postando várias fotos Não só dessa viagem Mas de outras que a gente já fez Já tem lá E você vai poder acompanhar as viagens futuras aí também Beleza galera? Um grande abraço para todos Tamo junto!